Venha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Como é isso? Fui para ir para o獣al Fui para ir para ele Fui para ir para ir para isto Which color? Which color? Are you eating orange color? Orange color. Which color, Prachi? Yellow. Yellow. Give me one. No. Please? Me answer one. Pink. Which color? Pink. Pink. Blue. Show me. Papa, can I, Papa, can I, where are you? I'm going, I'm going. Que color? Pinta